Pois bem, senador, eu já tinha dito, nós começamos a mudança de locais aqui, e eu quero cumprimentar todos os presentes, senhores e senhoras, e eu concordo com muita coisa que foi dita pelo festino, mas ao mesmo tempo tem outras coisas que a gente, como o Camino do Autônomo, a gente discorda. E nós temos uma confecção pela federação, e vou passar para que o nosso diretor, o senhor Esmeralda, que faça a leitura, porque a gente lê, senhor Esmeralda. Como é o nome dele? Esmeralda. Por favor, Esmeralda, a exemplo do líder anterior, vocês podem dividir o tempo. Prezado senhor senador Paulo Paim, bom dia ao cumprimentá-lo. Quero também estender o meu bom dia aos demais autoridades que compõem a mesa. Meus companheiros que estão no plenário, Luiz Vaconselho de Alagoa Esmeralda Barbosa do Goiás, em especial o presidente da CGTB, Central-Geral dos Trabalhadores do Brasil, o Biraci Danta, representado aqui o senador Paulo Paim, os transportadores autônomos de carga através da FETAC, Federação dos Transportadores Autônomos de Carga, instituição que está, transmita o seu registro sindical no Ministério do Trabalho, e que a estrutura é esta distribuída em três estados, a saber, Brasília, Goiás, Tocantins, Alagoas, Sergipe, Bahia e Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Com adesão de 35 entidades sindicais. Quero, na minha fala, antes de adetrar ao tema específico do Estatuto do Motorista, parabenizá-lo pelo mandato diferenciado que o senhor exerce nesta Casa, o senhor que é o senador das minorias, o senador dos excluídos, dos idosos, das pessoas com deficiência, do índio, do negro e de toda a classe trabalhadora brasileira, que defende, como poucas, pautas importantes para a nação, como a sabedoria, soberania e a defesa da indústria e da empresa nacional. Contra a privatização e a maior interferência do Estado na economia, acompanhamos de perto o seu trabalho e sabemos de sua luta. Luta esta que agora está à disposição dos caminhoneiros autônomos. Cidadãos brasileiros que ainda hoje buscam na labuta diária melhores condições de vida para si e para sua família. Caminhoneiro este que, mesmo que saem de casa, na esperança maior de poder retornar com vida, com o bem material e recurso, mesmo que minguado para o sustento da sua família. Não quero aqui, senador Paulo Paim, traçar um quadro melancólico. No entanto, esta realidade da classe que pertence, e isto é de norte a sul, a insegurança, roubo, o assalto, assassinatos, vem aumentando e a estatística comprova isso. A infraestrutura da estrada e de portos, esta há muito tempo estagnada, agora, ao nosso entender, para piorar a situação, o governo acabou de privatizá-la, assim como são privatizados pontos de carregamento e descarga, onde existe, não há norma reguladora que existe, sim, um total abandono. Pois, em mais de 90% dos pontos de carga e descarga, não tem banheiro, um chuveiro, uma cozinha, o caminhoneiro fica exposto a céu aberto às condições por demais inseguras e insalubres, muitas vezes acompanhado da mulher e filhos. Preciso fazer este relatório, senador, antes de me posicionar sobre o tema, pois o dia a dia da estrada sou constantemente cobrado pelos companheiros da estrada que algo precisa ser feito, modificar esta dura realidade. Pois, veja, o senhor, que, quando conquistamos algo, como, por exemplo, a excelente Lei 11.442, assinada pelo presidente Lula em 2007, que regulamenta a profissão e traz no seu artigo 11 a questão da diária para o caminhoneiro autônomo a partir da quinta hora para descarga ou descarga. O valor de R$ 1,00 por tonelada a hora tramita na Câmara Federal o projeto que praticamente acaba com esse direito durante conquistado. Falo que praticamente acaba, pois ele tem a influência dos grandes embarcadores que querem, nas cargas fracionadas, pagar apenas sobre parte da fracionada da carga. Como se o seu caminhão não estivesse disponível com toda a sua carga e à disposição do destinatário da mercadoria. Outro exemplo. A conquista foi o pró-caminhoneiro. Plano este formulário é destinado à renovação das frotas dos caminhoneiros autônomos, que, após liberados os recursos do Banco BNDES, tivemos a ingrata surpresa de ver que menos de 5% dos transportadores autônomos tiveram acesso a esse crédito, ao crédito pelas mais diferentes causas, e as grandes transportadoras ou empresários do ramo se beneficiaram do recurso. Talvez não seja esse o momento, mas não posso me furtar de dizer, senador Paulo Paim, que não só os caminhoneiros autônomos necessitam, mas o Brasil precisa renovar a sua frota, pois a idade média dos veículos dos transportadores autônomos é de 23 anos. Isso é uma frota sucateada com alto custo ambiental de manutenção e de lançamento poluente de consumos excessivos de diesel, que, aliás, é o grande vilhão na planilha de custo, pois representa 50% das despesas nesse sentido, senador. Queremos lançar aqui o desafio ao governo Dilma de promover o pró-caminhoneiro, o meu caminhão, o meu suor, a minha vida, exclusivamente para os caminhoneiros autônomos que tenham um caminhão com mais de 18 anos de vida útil, um caminhão por RNTRC, e que o autônomo tenha 5 anos de registro na NTT, exemplo dos créditos concedidos aos produtores rurais, 2% de juros ao ano, 1 ano de carência e 15 anos para pagar, que as montadoras de um crédito ao caminhão usado a ser usado na compra do novo, e retirem de circulação o caminhão velho. Talvez essa questão aqui posta, senador, possam fazer parte do esboço do estatuto que o senhor vem há mais de 2 anos conduzindo, discutindo, ouvindo, opinando e tratando com o modo do setor através de audiência pública, como esta em outras pelos estados e países. No sentido de contribuir com este tema, também temos posições a trazer para o debate. A primeira é no sentido do retorno da aposentadoria aos 25 anos de contribuição, por entendermos a jornada penosa, insalubre, perigosa, enfim, todas as características que dão o diferencial para a categoria, possa exigir este direito. A segunda é o grande debate que se trava quando a jornada de trabalho e o tempo de direção. Este tema é, com certeza, o mais difícil a ser tratado. Datas-posições antagônicas que se colocam ao longo do debate, de um lado exagero verificado por parte dos trabalhadores, seja autônomos ou empregados, e que sua grande maioria desenvolve jornada de trabalho bem acima de 12 horas diárias de trabalho, colocando, sim, suas vidas e os demais usuários da rodovia em risco. E para atingir a tal jornada, usam vários tipos de artifícios legais e ilegais. Temos acordo que estes exageros precisam acabar. No entanto, a Lei nº 12.619 também apresenta exageros, quando prende, faz refém e esses trabalhadores por 11 horas ininterruptas, parados. Parado onde? Em que condições de segurança? Se sabidamente, neste momento não dispomos da infraestrutura necessária, acreditamos que a lei atende muito bem aos trabalhadores que fazem um percurso diário de pequena e média quilometragem, onde a jornada proposta é adequada. Nossa proposta visa atender e flexibilizar as condições de trabalho para aqueles transportadores autônomos ou empregados que têm uma jornada maior de 600 quilômetros diários. Trabalhadores estes que ficam mais de quatro dias fora da sua base, e que, assim, poderiam ter jornada de trabalho distribuída da seguinte forma. Quatro horas de jornada e descanso de meia hora, mais quatro horas de jornada e descanso de meia hora, e mais quatro de jornada e descanso ininterrupto de 12 horas, uma hora para almoço e uma hora para janta. Esta proposta visa atender as longas jornadas para que também economicamente a norma seja viável, sem aumento de chamado custo do Brasil. Pois, segundo o estudo apresentado ao longo deste debate, estes contingentes de trabalhadores de longa jornada e de aproximadamente 400 mil trabalhadores. É necessário flexibilizar para tanto um lado como para o outro. Não há o exagero da longa jornada, não há o exagero das 11 horas de prisão. Prezado o senhor senador Paulo Baim, Colocada essas questões, me resta agradecer ao senhor a oportunidade de estar aqui presente e de colocar o nosso ponto de vista acerca daquilo que diariamente nos aflige. Meu muito obrigado, senador. E continuaremos vigilantes ao seu dispor para o futuro debate, uma boa audiência e uma boa luta para todos. Obrigado. Muito bem. Obrigado.